Isso. Primeiro, vou fazer uma lembrança de um... Já falei isso uma vez, última vez que o senhor esteve aqui, há uma grande passagem... Na sua trajetória aqui, a operação coordenada com o Banco Central, em 97, de salvar o Brasil daquele ataque especulativo, é uma coisa brilhante e notável. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser lembrada. Eu acho que é um ponto interessante na sua colocação, é que a gente tem que constituir, se é o que eu entendo, um discurso voltado para a poesia do passado, mas voltado para a poesia do futuro, um discurso que não fique de chororô, um discurso que aponte para o que possa ser o papel do BNDES nesse novo ciclo. E eu acho que isso é muito bacana, certo? Agora, tem dois problemas aí, eu acho que isso daí... Uma parte foi tocada na pergunta do André e na pergunta do Zé. E tem uma outra parte que eu acho também complicada, que é o seguinte. Na pergunta do Zé e na pergunta do André, a coisa que o outro André, que o Lara traz, com essa conversão recente do Lara, de cair a ficha aqui, você tem uma reflexão que é a de MMT acontecendo há mais de uma década, e que tem implicações de política pública diferente, de entendimento de operação de Banco Central diferente, certo? E que, digamos assim, é mais condizente com entender como é que funciona a China, Singapura, uma série de outras coisas em que o papel de Estado é presente. E eu acho que há pontos ali desse corredor polonês que nós temos que entender que o corredor polonês do André e o nosso vai para o mesmo lugar. Eu acho que esse é um ponto, certo? E aí, por isso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua interpretação sobre o corredor polonês do André. Eu também acho que com a PEC 95 acabou qualquer possibilidade retomada. A gente tem uma trajetória de entrar num... a menos que isso seja tirado de uma situação de gradual paralisia. Agora, tem um outro ponto que, para mim, é complicado, que é o seguinte. Todas as eleições recentes no mundo afora estão mostrando que o tal do centro não existe, certo? E a última eleição, na Espanha, é um exemplo disso, e a próxima eleição que vai acontecer na Inglaterra para o... porque, por conta do atraso do Brexit, eles vão ter que fazer uma eleição para o Parlamento Europeu, vai também ser uma eleição que mostra que a distribuição do eleitorado é em U, certo? Ela não é uma distribuição normal, não é uma distribuição com duas morrinhos, ela é uma distribuição que é meio em U. E aí eu não consigo ter esse otimismo, eu me lembro da última vez que o senhor esteve aqui, que o senhor também estava otimista naquelas mudanças que havia de pauta do governo Temer. E aquilo acabou não resultando em nada e acabou resultando no processo da coisa do Bolsonaro e nessa destruição que aconteceu na eleição parlamentar com o Congresso, em que muitas figuras experientes e razoáveis do Congresso foram varridas para entrar a uma bancada de fazer a bancada que foi eleita com Brizola, de Jurunas e Timóteos, parecer uma bancada de eruditos alemães. Então, a minha pergunta é, e se a gente tiver uma distribuição em U, das preferências hoje no país? Certo? Eu peço a sua reflexão em torno disso. Primeiro, sobre o Lara, certo? Segundo, da hipótese de a gente estar numa distribuição em U e em que esses 15%, certo? E os outros que estão do outro lado, eles não vão, de alguma forma, convergir com o sonho, ou seja, não cair naquela ilusão que o pessoal que veio afundar o PSDB tinha, de que, por serem o centro, algo como o centrão não ocuparia o espaço de dominância do Congresso brasileiro. Certo? Então, acho que há uma questão de entender isso, que a polarização, ela pode acontecer fora do centro. Entende? Numa distribuição em U, o centro vai ter que optar por um dos lados.